Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com Igor Vieira. Aqui numa das minhas contas, Igor, você está em empréstimos crédito pessoal, contrato novo crédito pessoal. Nesta minha conta aqui, que não importa qual é, apareceu aqui, tipo de prenda de Natal, não é? Um empréstimo aprovado, mais que aprovado, crédito pessoal, no valor de R$ 4.241,84, com o mínimo de parcelas de 36, nem dá para pôr mais nem menos, 36 parcelas, a data de vencimento foi eu que escolhi, não importa. O valor de cada parcela, R$ 448,03, tá bom? Bonito para quem, para o Natal, não é? Para o pobrezinho ali que não tem dinheiro para o Natal. Vamos abrir a calculadora então e parar com merdas, tá? Para vocês verem como é, como é que funcionam as coisas aqui no Brasil, não é? R$ 4.000,00, R$ 4.000,00, R$ 4.241,84, vamos lá, 36, 36 vezes, R$ 4.48,03, R$ 16.129,08, é isso que vocês vão pagar no final, de, só para pedir R$ 4.241,84, vão pagar no final, das 36, R$ 16.129,08, eu vou tirar menos os 4.000, os 4.241,84, R$ 11.887,24, é isso que vocês vão pagar de juros, quase 300% do valor, estão-me a entender? 300% do valor, sabe o que é 300%? Vou fazer uma conta básica, uma conta simples, 4.241,84, vezes 3, vamos pôr 3 vezes isto, R$ 12.000,00, não é? Entenderam? Vão pagar, este valor, mais 3 deles, 300%, mais ou menos isso, não sei se deu para entender, estou a tentar fazer de uma maneira que quem não entenda de conta, de contabilidade, possa entender, mas, pessoal, se vocês andam aí aflitos agora por causa do Natal, fiquem a saber que aqui no Brasil é tudo um roubo, até no crédito pessoal, por menor, eu não pedi esta porra aqui, tá? Cancelar esta porra, até já ocorreu um erro de, ai não, fiquei sem internet, esqueçam isso aí, e é isso aí, pessoal, não se esqueçam do like, 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 tá? 300%